Música Hoje em dia se não fosse você talvez eu estaria trilhando um caminho errado Você foi muito importante na minha evolução, abriu muitas coisas na minha mente Principalmente o caminho de business, negócios Sou muito grato por você ter feito pela minha vida o que você está fazendo e o que você já fez Por ter me adotado como seu discípulo quando humildemente eu pedi para você ser o meu mestre No começo eu não tinha muito noção de quem era o Gambit No começo eu tinha até um pouco de preconceito porque ele parecia ser muito novo para ensinar uma coisa muito grande E acabei percebendo que estava totalmente errado O Gambit acabou se mostrando um cara super inteligente, muito bem espiritualizado Com muito conhecimento para distribuir né Que é o que ele faz no Gambit Room diariamente Quando eu entrei eu não tinha confiança alguma Nem em mim nem na minha voz, tudo mudou O simples ato de gravar um vídeo assim já mostra que eu tenho confiança Tinha as minhas palavras, coisa que eu não tinha Eu disparei Após entrar lá eu comecei a ler mais A me concentrar melhor nas coisas Comecei a falar melhor com as pessoas Me preocupar realmente em agregar valor na vida das pessoas Agradecer o Gambit Agradecer a Social Games por estar me proporcionando muitas coisas boas hoje O cara tem uma energia muito boa, muito positiva sabe Porque é um cara que está ali tirando dúvidas Todas as dúvidas, qualquer tipo O negócio é extraordinário Não digo que são pessoas cara, são família É uma família que está ali para te ajudar no que for, no que for preciso E eles vêm me ensinando muito cara E cada dia é um aprendizado diferente Antes de eu conhecer o Pua, eu ia para as baladas Mas ficava um cantinho quietinho ali Por quê? Por medo de chegar nas mulheres, abordar as mulheres Não, não vou chegar nela porque ela vai me dar uma foto Ficava a noite inteira, um olhando para a cara do outro Hoje já não é magista, hoje aliás estou namorando É uma guria fantástica, cara eu aprendi muito Eu ia para a balada e gastava 200 pontos E ia sair de lá sem um beijo na boca Cara, eu vim treinando bastante isso Eu sou um cara renovado, eu não sou mais o Jacques Toet Eu completamente mudei para melhor O Gambit foi um professor, me ensinou tudo Eu era aquele exemplo f***, beta, nerd Vocês podem falar palavrão, acho que o Gambit vai censurar isso Eu não sabia de nada, nem do básico Como se vestir, não sabia nem usar um perfume direito Não tinha aquelas crenças limitantes, divulgando o pessoal E junto com o Gambit, com o pessoal do grupo Gambit Room Que o Gambit, graças a Deus, me colocou Eu consegui mudar isso Eu consegui perder essa boa parte dessa A Porque tipo, eu tinha A para falar com a tia da Cantina, tá ligado? Eu queria comprar um doce, eu ficava olhando na onda Não sei o que eu falo Ela vai me julgar Eu não me tratava bem Tinha um amor próprio Eu consegui desenvolver esse lado também O lado de desenvolver foco para estudo O Gambit ajuda a gente a fazer não é só no âmbito de sedução Ele ajuda a gente no todo, com nossa vida, sabe? Você sabe que eu gosto muito de você Você me ajudou muito, você mudou minha vida Só queria te agradecer Obrigado, cara, obrigado por tudo Sempre quando você precisa, ele sempre te ajuda O Gustavo é um cara sensacional Tá sempre mandando áudios matinais pra você Pra elevar seu inner game Às vezes você acorda um pouco deprimido, um pouco chateado Às vezes você escuta aquele áudio Dá uma dose de ânimo Eu, quatro, cinco meses atrás, era uma pessoa completamente indivisor Uma pessoa tímida, uma pessoa envergonhada Graças às palavras do Gustavo e de outras pessoas do grupo Eu melhorei muito Se você não conhece a Social Games Eu recomendo que você procure Vale muito a pena fazer parte dessa família Foi um ano maravilhoso de evolução Consegui me relacionar melhor com mulheres Me desenvolvi socialmente, pessoalmente Melhorei os meus resultados na minha faculdade Profissionalmente estou evoluindo Hoje eu sou um cara mais sociável Consigo lidar melhor com as pessoas Me desenvolvi muito no ano de 2016 Graças ao Gambit Valeu, abraço! Tinha muitas crenças limitantes Que me atrapalhavam na redução Hoje eu evolui bastante, aprendi muito Inclusive aprendi como lidar com as pessoas negativas Que foi um artigo que o Gambit produziu Foi incrível A família toda, o Gambit é muito unida Não tem essa disputa de briga de ego Que sempre tem em grupo O Gambit 1 não é apenas um grupo É uma família De 5 meses eu me tornei uma pessoa Que eu não achei que ia me tornar Em relação a metas na minha vida Mantendo mais as pessoas próximas a mim Isso é uma coisa que tem me ajudado bastante A partir do momento que eu conheci ele E comecei a tê-lo como meu mentor Cara, o meu game evoluiu muito Eu evoluí como pessoa Eu evoluí como ser humano Foi realmente fantástico Ele é um culto diferenciado É um cara muito bem preparado Tem vários anos de experiência na comunidade Pua aí Eu lembro de uma vez Eu tava em um night game Eu tava meio pra baixo Daí eu mandei um áudio no grupo E ele pegou uma foto minha Mandou e começou a fazer um monte de elogio E tal, falar um monte de coisas Depois dali A minha noite foi outra, cara O meu inner game subiu A minha vibe subiu E foi realmente fantástico Sou extremamente grato a ele O Gambit me deu muito conselho E hoje eu sou uma pessoa melhor Graças a ele E as outras pessoas que tem naquele grupo Que ele criou Esse cara é fenomenal Eu vejo que ele é uma pessoa muito boa Que quer ajudar realmente a pessoa A se tornar a melhor versão de si mesmo Obrigado por tudo o Gambit Agradecer ao Gambit Por todos os ensinamentos que ele tem me dado O cara é um monstro Que apesar de tão pouca idade Tem uma visão incrível Sempre que você precisa de um auxílio Ele vem e fala com você Fala coisas positivas Fala coisas que você tá E reflete Você vê que é aquilo mesmo que ele tá falando Uma coisa que ele falou pra gente Que eu nunca esqueço É que pra gente tratar uma HB Como a gente quisesse Que um cara tratasse a nossa futura filha E o que eu penso sobre o Gambit Eu acho que ele é um cara Extremamente focado no que faz Sempre vivendo em alto desempenho E trazendo os conteúdos As pessoas à volta De primeira qualidade Não é a doping Transformando caras tímidos Em grandes setores E primeiramente Grandes pessoas Eu vejo O prazer em ajudar as pessoas E essa ajuda Muitas vezes vem gratuita Como eu pude acompanhar E também fui muito ajudado E tenho muito a agradecer Que no início eu pensava Que não passarei de um grupo qualquer E hoje eu vejo que é uma família Que se vocês estão iniciando agora Se vocês estão nisso há um tempo E querem ser um jogador melhor Procurar a melhor pessoa de si Podem fielmente Confiar nessa pessoa que é o Gambit Eu garanto pra vocês Que vocês vão ter Uma das melhores transformações da vida Assim como várias pessoas Já tiveram a vida mudada Vocês também terão Eu conheci o Gambit E de uns tempos pra cá A gente tá num grupo de WhatsApp Chamado Gambit Room E de lado ter um contato Com esse cara Que é incrível Os poucos coaches hoje em dia Que você encontra Que estão preocupados Com o crescimento pessoal Das pessoas Muito antes de só pegar a mulher Conheci um produto deles agora Que é o Player 10 E meu Que produto incrível Materiais que a gente tem hoje Que não tinha antigamente Um material que a gente consegue Ter um crescimento Muito mais exponencial Muito mais rápido Devo muito a ele Hoje ele é um dos meus mentores Do lado do Mystery Que eu admiro demais E eu tô junto com ele SG7 Tamo junto E eu tô junto com ele